Estamos online, né, Alexei? Estamos. Está funcionando. Nós tivemos algumas dificuldades para iniciarmos hoje, apanhando um pouco aqui porque está chovendo. E aí deu umas trancadinhas, travou um pouco. Mas estamos aí, estamos online. Vamos começar, então, a nossa terceira parte, ou melhor, na segunda parte, capítulo 3 do nosso livro, Aventuras Além do Corpo. Estamos aí com o Alexei de volta ao trabalho. Que bom, né? Graças a Deus. Tudo tranquilo, tudo certo. E aí vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Gostaria de agradecer as pessoas que estão online já aí conosco. Moisés Starboy, Márcia e Zoukenrein. Valeu, pessoal. Obrigado aí pela presença de vocês para iniciarmos esse nosso estudo. Gostaria também... Ó, o Moisés falou que o som está falhando um pouco ali. Sabe que esses dias eu comecei... A outra live que eu comecei aconteceu a mesma coisa, Alexei. Estou percebendo mesmo. É, deu uma travada no começo. Tomara que regule aí, né? Vamos ver. De repente eu vou tirar esse microfone que eu estou. Quem sabe é ele que está travando. Então, vamos lá. Vamos dar continuidade, então, agora. Desculpe aí, pessoal, as falhas técnicas, né? A gente vai aos pouquinhos se ajeitando. Então, pessoal, vamos lá agora. Vamos começar, então, com os estudos. Antes, vou deixar aí uns recadinhos, pessoal. Eu estou com uns tipos de vídeos diferentes agora também, né, Alexei? A gente tenta inovar um pouco, né? E eu estou fazendo uma tradução de um livro do inglês para o português. E eu estou, então, falando ali, darrando a leitura do livro, fazendo a leitura do livro, né? E é um livro muito legal. É um livro que eu acho muito bom. Ele é um livro só de relatos, de um alemão. E, realmente, é um dos livros mais legais que eu acho que tem em inglês, assim, nesse quesito aí que fala de relatos e coisa assim. Porque é um tanto coisa diferente que ele trabalha com a questão da meditação, né? Ele tem as viagens astrais dele através de meditações. Então, o livro, ele é muito legal. Eu estou no primeiro capítulo, recém, do livro. E quarta-feira vai estar entrando outro vídeo. Já deixei programado lá para entrar. E já estou fazendo a tradução de uma outra parte dele. Então, é um trabalhinho bem legal aí e que eu convido vocês para assistirem também, tá? Bom, mas vamos lá ao que interessa. Vamos começar, então, aí, né, Alexei? O Alexei trouxe para nós um PowerPoint muito bom ali que vai nos ajudar a conversarmos sobre essa parte do livro que é um tanto quanto difícil, tá, pessoal? Deixando bem claro, né? Nós não somos físicos. Então, nós temos o conhecimento da leitura que a gente faz relacionada ao assunto. Mas pode ser que isso fique bem claro, já que a gente pode falar alguma coisa, às vezes, que não é bem correta, tá? Mas, tendo em conta que não somos físicos, eu peço que vocês deem um desconto, né? Se a gente falar alguma coisa que não esteja bem correta e caso queiram deixar comentário ali do lado, fiquem à vontade, tá, pessoal? Essa parte 3 aqui do livro, o capítulo 3, ele é inteirinho falando em física quântica. Ele tem como objetivo dar uma base para a teoria do Billman referente às questões do plano, como é que é o plano astral, todo espiritual no geral, tá? Não só o plano astral, mas indo mais adiante. Então, Billman utiliza da física quântica, eu acho isso fantástico, ele fez algo bem inovador. Ele se utilizou da física quântica como a base de toda a compreensão teórica da questão da viagem astral. Então, é bem importante essa parte aqui, pessoal, e vale a pena a gente fazer um esforço para tentar entender tudo isso aqui, tá? Essa parte, eu confesso para vocês, que vai ser um pouquinho mais difícil, vai exigir um pouquinho mais de nós, para depois nós entrarmos nas outras partes do livro que vão ser muito mais tranquilas, que vão falar mais especificamente da viagem astral, tá? Então, essa parte de hoje é física pura, tá, pessoal? Física quântica pura. Então, eu digo para vocês, leiam o livro que vocês vão ter um entendimento bem mais aprofundado do assunto, tá? Nós vamos aqui tentar resumir da melhor forma possível toda essa questão aí, pegando pontos chaves, né? Que serão interessantes justamente para a continuidade do livro. Mas vamos lá, então. Algumas palavras aí, Alexei, para iniciarmos? Podemos iniciar, ficou muito bem. Vamos lá. Coloca aí o PowerPoint. Então, temos aqui a ideia inicial. O que seria, então, a física quântica? Basicamente, de maneira bem simplista, poderíamos dizer que essa física quântica ou mecânica quântica é aquele estudo das partículas que existem dentro do átomo. Então, elétron, próton, nêutron, aí abrindo tem quarks e tem uma porção, sei lá, dezenas de partículas que o pessoal foram esmiuçando, descobrindo através de aceleradores partículas. Então, por exemplo, se eu quiser saber o que tem dentro desse mouse, eu poderia tacar ali na parede, ele vai quebrar, eu pego outra peça, taco de novo, quebro, abro, olho ali. Então, basicamente é isso. As partículas são aceleradas em grandes velocidades, elas colidem e saem no pedaço para todo lado. Tem os detectores ali que vão captando aquele conteúdo e assim os físicos vão explorando cada vez mais dentro da matéria. E foi algo bem interessante, porque, diferente da física clássica, a física quântica foi bem contraintuitiva, não é mesmo, Guilherme? Verdade. Quando a gente está com uma pedra, você pode calcular a parábola, onde vai cair a gravidade e tal. Agora, na mecânica quântica, um elétron some daqui, ninguém sabe para onde vai, aparece de novo lá, e pode estar duas coisas ao mesmo tempo, e uma hora é partícula, outra hora é onda, assim como a luz. Então, isso foi uma novidade para todo mundo que descobriu lá no início, inclusive Einstein tem uma frase muito famosa, que ele ficou espantado, ele até soltou assim, Deus não joga dados com o universo, que é tipo, essa questão aleatória da física quântica, deve ter alguma coisa que a gente não está entendendo. Então, foi uma surpresa para todos que estudaram na época. Isso mesmo. É basicamente essa introdução, né? Então, passando aqui um pouquinho mais para frente, vamos ver o que temos aqui. Tem, inclusive, aqui, uma imagem de um acelerador de partículas, que é uma das maiores máquinas que a humanidade construiu, né? Eu acho que... Eu não sei o tamanho dessa aí, Alexei, mas eu li que uma delas tinha o tamanho de um campo de futebol, né? Isso. Até mais. De altura, vamos dizer assim, né? E aquilo lá é uma espécie de um tubo eletromagnético que corria ali, vamos supor, daqui até a minha cidade vizinha. Então, é uma coisa monstruosa, é uma coisa fora de sério. É muito interessante pensar como o ser humano conseguiu criar esse tipo de coisa que consegue investigar, então, questões, por exemplo, do início do Big Bang. Questões assim que a gente nunca imaginou ser possível criar em laboratório, é possível com o estudo da física quântica. É fora de sério. É interessante, Alexei, que eu estava lendo sobre isso agora, eu li hoje de tarde, eu li hoje de tarde, né? Essa parte do capítulo, para ficar bem quente no cérebro, né? Eu relio hoje de tarde, e ele fala, né? Ele fala que o homem está criando essas máquinas, esse acelerador, no caso, gigantesco, para realizar esse choque das partículas e quebrar elas para estudar. E vai chegar um ponto, que ele estava falando, que vai chegar um limite do tamanho que se consegue construir esse tipo de aparelho, né? E aí vai naturalmente começar o homem a se voltar para outras alternativas, porque ele não vai criando aceleradores cada vez maiores, vai ficar difícil, né? Então, aos poucos, ele vai começar a adentrar em outras alternativas, que vai, segundo o Billman, acabar tendo aí um ponto de encontro com o pessoal que estuda de forma alternativa esse tipo de coisa, ou seja, a própria consciência, né? Que vai entrar aí nos estudos de sonhos lúcidos e etc. Aos poucos vai ter que se chocar essas realidades, né? Não vai dar para sempre ficar só nessa questão do acelerador, né? Vai ter que ir além, segundo acredita o Billman, né? Sim. Realmente. Billman comenta bastante. Logo no início, né? Lá na página 90, sempre colocando o famoso espectro de ondas eletromagnéticas. Sim. Justamente para reforçar aquela ideia, né, Guilherme? Olha só aqui o que a gente consegue perceber no nosso dia a dia, em comparação com... É uma coisa que a gente fica... Quando a gente não conhece muito, a gente já viu várias vezes essa imagem, mas quando a gente não conhece pela primeira vez, é espantoso a gente observar o quão minúsculo é aquilo que a gente percebe com os sentidos, né? O Billman ali na página 90, ele coloca esse espectro, que a gente está colocando ali, né? E ele mostra, assim, ele coloca uns números, né? Ele vai de 1 até 14, né? E ali no meio, que é onde nós estamos vendo a imagem, que é a luz visível, né? Que é o número 6 ali, ele mostra, então, o que nós temos ali, olha. 1 é desconhecido, né? Bem lá para o canto é desconhecido. Aí nós temos raios cósmicos, raios gama, raios X, ultravioleta, aí nós vamos chegar no que nós conseguimos perceber. E para o outro lado, nós temos infravermelho, ondas de calor, radar, televisão, rádio, né? Aí entraria, que naquela época do Billman não tinha, né? Mas hoje nós temos aí as questões de internet, né? Celular, as ondas, né? Então é fantástica a quantidade de coisas além. Se nós pudéssemos enxergar um pouquinho além do que a gente é limitado, de enxergar, a gente veria coisas interessantíssimas, né? Sim. Ao todo o tempo, todo o tempo, né, Alexei? Agora aqui, por exemplo, nós estamos conversando via internet, à distância, né? E a nossa volta está passando ondas de rádio, está passando ondas de televisão, celular, etc., que a gente não percebe, a gente não sente nada, né? Mas se a gente pudesse ver, a gente estaria vendo uma gama muito maior de coisas. Sim, exatamente. Então, o plano físico é algo assim, né? Vamos dizer, se nós fôssemos bem céticos a ponto de só acreditar no que a gente visualiza, a gente estaria redondamente enganado com uma porção de coisas, né? Então não deveria acreditar em celular, em televisão, em computador, em nada que existe, né? Que nem antigamente tinha os empiristas, que chamavam, né? Que deu origem a essa ciência que nós temos, a newtoniana, né? Que é aquelas pessoas que só acreditavam realmente naquilo que podia ser experienciado ali, comprovado. Então a gente tinha aquela limitação dos nossos sentidos. E a realidade estava de acordo com os nossos sentidos. Só que os nossos sentidos são mínimos, né? em relação a tudo que existe, pensando principalmente quando a gente se refere a questões de ondas e vibrações, né, Alexei? Quando a gente fala em ondas e partículas e vibrações, a coisa vai muito mais longe. É claro que isso na época dos mais antigos dos empiristas não existia, né? Aliás, toda essa questão, Alexei, que nós estamos falando aqui, ainda tem muita coisa para ser estudada, para ser descoberta, né? É tudo muito novo ainda. A década de 80, quando o Bilman escreveu este livro, por exemplo, ainda não tinha o bóson de Higgs, por exemplo. A partícula de outro mal não tinha um descoberto ainda. Exatamente. E perceba que tem uma seta para cá e uma para cá. Ou seja, não é que começa aqui e termina aqui. É o que a gente consegue, a nossa aparelhagem consegue chegar até o átomo ali, o tamanho minúsculo, bem minúsculo. Mas quem sabe futuramente com outros aparelhos, a gente pega aí outros até outros universos, quem sabe, né? Ou quantas realidades. É, a gente vê aí nessa imagem ali, né? Os desenhinhos ali que mostram, né? As máquinas de raio-x. Caramba, né? Quanta coisa, né? Quanta coisa que tem que a gente não tem, não consegue ver. E a gente, hoje em dia, seria extremamente ignorante da nossa parte, né? dizer que a realidade, ela está somente naquilo que a gente vê, naquilo que a gente ouve, etc. Porque a gente não está vendo essas ondas todas aí, a máquina do raio-x, por exemplo, né? A gente não está enxergando nada disso. Mas a gente sabe... É até interessante. O x é uma incógnita, né? É uma variável. Então, eles não sabiam que nome dá. Dá um nome x. Raio-x. Não sabe o que é. Deu nome, né? A partir de então, começou a existir para a gente raio-x. O que é x, né? O que é x? Uma energia. Uma energia. Gama, raios-gama, né? Uma letra do alfabeto grego. Uma letra do alfabeto grego. Isso mesmo. Tem que dar nome, né? Mas o que é? Energia. Tudo é energia, né? É a famosa fórmula de Einstein, que vai aparecer depois aí no slide, né? Exatamente. E aqui temos também uma frase bem legal do William Billman. Nossa percepção do universo baseia-se em apenas uma diminuta fração da energia que nos rodeia. É o que estávamos comentando, né? Exatamente. É. A percepção que nós temos do universo ela é mínima, né? Ela é mínima. E quando a gente começa a ter determinadas experiências, como as experiências fortes do corpo elas são fantásticas para isso, né? A KTVQM também. Começa a perceber uma realidade que vai além, né? Dessa realidade visível. E como a gente vai ver depois ali nas questões aí do Billman, que tem toda uma base científica para se dizer que isso realmente pode existir. Que não é nenhuma criação mental ou uma imaginação ou algo do tipo. E por isso que eu achei tão legal essa questão do Billman colocar a física quântica nesse sentido. Embora, né, Alexei? Na época do Billman não se tinha esse preconceito que acabou se gerando com a física quântica nos dias de hoje por causa do mau uso da palavra, né? Acabou virando meio que uma panaceia para tudo, né? A gente fala em quântico é meio que geral, né? Quando a gente não sabe explicar direito as coisas, é quântico, né? Eu acho que temos que ponderar um pouco nessa questão. Que é o mesmo que aconteceu com a radioatividade. Isso ficou bem evidente naquele filme da cientista que descobriu a radioatividade. Agora não fugiu o nome. Mostra bem no filme, dando risada. É teatro radioativo e tudo. Escova de dente radioativo. E comecei a botar esse nome para tudo. Eu estava até olhando esses dias, Alexei, que eles tinham um brinquedo, um brinquedo de criança. Eu ouvia. Isso foi muito mesmo para criança pequena, que era uma simulação de uns negócios radioativos e coisas assim. Mas naquela época eles não tinham uma noção. E o brinquedo ele vinha com realmente coisas radioativas reais. O Césio lá, né? Aham. Eu acho que era da Estrela, se eu não me engano. É. Aham. Exatamente. Então, por exemplo, se fosse possível a gente enxergar um pouquinho, uma frequência um pouquinho diferente, uma casa, que é uma coisa que a gente vê todo dia, fica um trem, um negócio bem esquisito, né? Totalmente colorida ali, fora de... Pelo calor, né? Tipo aquele filme do... Como é que chama? Do Predador, né? Que tem aquela visão... Isso. Isso. Lembra bem, né? A visão dele é essa, né? É que as pessoas pelo calor, né? É o infravermelho. Pra ele é normal. É que nem o Superman, né? Que tem a visão de raio-x também, que ele enxerga através da pessoa, né? Bacana. E tudo isso, e talvez também dentro aqui do que o Billman comenta, nós temos a questão do que a gente ainda tem pra descobrir. O que a gente entende do universo é 6%, o que é considerado matéria, essa de átomo, que a ciência, que a física reconhece. O resto, por exemplo, a matéria escura. O que é matéria escura, né? O outro nome, que não sabe o que é, bota o nome de matéria escura, assim como a energia escura, que é aquela energia que expande o universo, que é 69%. Então, na verdade, a gente não conhece nenhum plano físico. Quase, né? Se for considerar esse gráfico, não é mesmo? Inclusive, tem uma partezinha muito interessante que o Billman fala aqui no livro, do que talvez pudesse ser essa matéria escura, né? Ah, ele comenta. Ele comenta ali, né? Porque quando a gente fala das membranas, que ele chama ali, né? Deixa eu pegar aqui algum mole aqui. Vou pegar essa luva que eu estou aqui. Nós temos o plano físico, né? E eles colocam uma bolinha, alguma coisa, né? Então, ele se molda, né? Se molda. Então, ele acredita que esse molde que é feito, o físico, se eu não me engano, é a membrana que ele chama, né, Alexei? É, essa espécie de dobra, vamos dizer assim, né? É, que seria a dobra do espaço-tempo, que se diz, né? Que aí se fala, né? Que ele se encaixa, ele se modela aquilo que é mais interno, né? Ele vai se modelando. Então, ele fala que essa dobra, essa camada mais externa que se modela pode ser o que ele chama ali da membrana, né? Que é o que nós vamos entrar depois um pouquinho mais ali, que ele vai falar da questão ali do... da ponte de Einstein, Einstein-Rosen, né? Do Einstein-Rosen ali que fala. Mas, então, esse molde que poderia ser, então, o que ele chama aí dessa membrana que poderia ser, talvez, né, claro? Essa própria energia escura, né? Que molde as coisas, né? Porque a gente não sabe exatamente o que é essa energia escura e a maior parte do universo nosso, físico, né? É essa energia escura. Eu estou falando certo, Alexei? Sim, é a matéria escura e a energia escura. É. Sabe que existe, mede, né? Pela gravidade e tal, sabe que existe pelo telescópio, mas não sabe que é, porque não reflete luz, não reflete luz, né? Não reflete luz, né? O nosso universo da maneira que a gente entende. Então, o que é esse treino? É. Isso é para a gente ver que, mesmo aqui no físico, ainda se tem muito para a gente aprender e descobrir, né? Mesmo aqui no físico. Realmente. E na ciência, vou colocar aí uns 150, 200 anos atrás, ninguém falava em outras dimensões, né? Chegando Einstein, então ele colocou lá o universo como algo quadridimensional, teria lá o tempo, além das dimensões de largura, altura, e tudo isso matematicamente comprovado, né? Então, houve uma revolução muito grande. Ninguém falava, a não ser os espiritualistas. Sim. E aí que começam a encaixar as coisas, né? Realmente. Não tinha... Era uma ideia meio de doido, vamos dizer assim, né? Uma coisa meio de doido. É uma ideia meio de doido, né? É. Essa fórmula de Einstein, de Einstein, que fala que a energia é igual à massa, né? Mostra justamente como tudo, tudo é energia, né? Tudo é energia. E energia não no sentido leviano da palavra, né? Mas a energia é realmente como se fala na física, né? Tudo está em constante movimento. Então, o próprio Biman fala ali, né? Que a gente pega qualquer material que a gente considere sólido, né? Para nós é sólido, que é uma condensação, uma condensação energética, né? No caso. É energia condensada. Toda matéria que a gente vê, ela é energia condensada. Contudo, se a gente vai vendo no espectro energético dela, né? A gente vai adentrando cada vez mais nesse aspecto, a gente vai vendo, então, que o que aparentemente é sólido para nós, para os nossos sentidos, na verdade, ele é energia em movimento, não energia estática, mas energia em constante movimento. O que mostra que as coisas, na sua aparente solidez e estático, né? Quando a gente olha a nossa mesa aqui, ela é estática, mas, na verdade, ela é algo que está em movimento constante. Assim como existe a ilusão de ótica, talvez, provavelmente, o universo físico é uma ilusão que nós criamos dessa solidez, dessa coisa tridimensional. É uma ilusão relativa à nossa percepção de nossa mente, de nossa realidade encarnada. É uma percepção nossa, né, Alexei? É como nós interpretamos o mundo a partir do que a gente percebe, né? Isso. E daí aquelas ideias dos filósofos de Númenos, né? Para eu fazer certo. Porque a realidade, a gente não tem acesso, né? Através do corpo físico, a gente não tem acesso ao que é real. Porque o que a gente vê já é a luz refletida. Já não é o objeto real, vamos colocar assim. Já é um reflexo daquilo. É bem profundo, né? É um negócio bem interessante. É interessante como os antigos, eles tocavam nesses assuntos meio que intuitivamente, né? Sem ter uma certeza matemática ou ter uma certeza científica. Mas intuitivamente eles tocavam nesses assuntos. A gente vê Platão, né? 500 anos antes de Cristo. Ele falava que essa realidade que nós estamos aqui, ela é uma sombra da realidade que seria no outro plano, né? Ou seja, ele já via camadas de verdades, né? Ele já via camadas de realidade. E ele dizia o que nós estamos vendo aqui são somente interpretações, né? Sombras daquilo que seria o real. E vários outros, a gente pega Pitágoras e vários outros também falavam semelhante a isso. As luístas. A gente vê o poder do pensamento, o que é a reflexão, o que é o espírito humano, né? Investigando só com a própria mente com o equipamento ali até onde chegamos, imagina aí. Até onde chegamos. Muito bacana. E temos umas frases interessantes que eu pesquei do livro, desse capítulo, né? E onde nós temos lá as partículas subatômicas não são mais, de modo algum, consideradas como substância. Aquela coisa do sólido, entre aspas. Não só a matéria, a energia, mas toda a energia é, na verdade, essencialmente não física. Exatamente. É algo que transcende essa questão dos sentidos físicos de uma maneira bem interna, vamos dizer assim, né? Exatamente. Muito bacana. Vamos ver aqui. Então, os próprios cientistas começaram a ter que aceitar essa realidade que é uma coisa, às vezes, contra o intuitivo, né? Como eu disse. Heisenberg, ele comenta que átomo não são coisas, coisas no sentido de, sei lá, um copo, algo que a gente tenha como ideia tridimensional. É porque a tensão, né, Alexei? Se via o átomo como uma unidade de matéria, né? Uma bolinha de gude mínima. É, uma mínima bolinha de gude, né? Seria uma unidade de matéria indissociável, né? A menor unidade de matéria que se tinha. Como algo de partícula. Mas a hora que vira, que se transformava em onda, a hora que observava ali, era partícula. Não, observa outra coisa, vira onda. Então, pô, o próprio cientista está interferindo no resultado do experimento. A hora que quer que seja partícula, é partícula. A hora que quer ser onda, então o que é aquilo? Está tomando decisão? Então tudo isso tomou um rumo bem filosófico e bem... É, contribuído ali no... Quando começou a se quebrar o átomo também, né, Alexei? Quando começou a se quebrar o átomo e ver que existia, além do átomo, existia mais coisas, né? Muito mais. Eu já não sei quantas vezes já quebraram, né? Até que... Até que distância já se conseguiu aí quebrar o átomo, né? Não sei quantas vezes, foi quatro vezes, uma coisa assim. Mas já se conseguiu ir em... Eu não sei como é que se diz, não sei se é partícula, como é que se diria, mas chegou a... Vamos dizer partícula. Vou dizer partícula, não sei se é a palavra certa. Mas enfim, se quebrou o átomo, se chegou a partículas ainda menores, né? Que algumas delas são inclusíveis, impossíveis praticamente de observar, né? Porque elas mudam de local, que nem eles estavam falando, né? De acordo com o que você observa, ela some daqui e vai pra lá. Aí você observa pra lá, ela vem pra cá, ela muda de local. Algo fantástico, né? Sim. O universo começou a ficar muito complexo, os físicos acabaram assim, dando conta de entender. Eles próprios falam que se você entendeu a física quântica, então você, na verdade, não entendeu nada, porque a coisa é muito complexa. Até mesmo pra eles, imagina pra gente, como leigo, né? Exatamente. Então, é isso que nós estávamos comentando. A partícula sendo influenciada pelos pensamentos dos cientistas que as observam. Existe essa teoria, essa hipótese através desses experimentos. conforme é feito o experimento, a matéria se comporta daquela forma. Então, de certa maneira, é um mistério aí ainda, né? O pessoal está buscando uma explicação mais lógica. A gente chama de mistério que a gente não entende ainda, né? Não tem a compreensão total desse mecanismo aí, né? Exato, é. E isso tudo são... Pesquei desse capítulo, né? Cada vez mais físicos e astrônomos do mundo inteiro admitem que deve existir um imenso sistema energético invisível além da nossa visão tecnológica. Ou seja, né? A visão física, a visão dos equipamentos eletrônicos que conseguem captar esse universo, né? A coisa vai muito além disso. Eu até aguardo falando ali dessa questão das partículas que mudam, né? De lugar e etc. De acordo com a observação da pessoa, né? Inclusive, eles falam que é aí que está começando a virar algumas coisas interessantes também para nós que elas, além de as mudarem de lugar elas atravessam, né? Coisas. Elas passam para outros lados. Mostrando aí, talvez, comece a se falar do rompimento das membranas energéticas. Mas depois eu chego ali também. Eles têm um termo de não localidade que é quando uma partícula interfere na outra. de uma velocidade mais rápida que a luz. É como se tivessem uma outra dimensão, vamos dizer assim. Coloca o termo não localidade para dizer que não está no plano físico. Porque aqui nós teríamos a limitação da velocidade da luz. Se existe algo que interage acima disso, não está no universo físico. Vai ser um outro universo. É não local o nome que eles escolheram. Não local. Os nominhos, né? Os nominhos assim para poder tentar, vamos dizer, dar um nome como se tivesse explicado. Fica mais fácil para eles. Está muito longe de obter a realidade do fenômeno. E aí, pensando nisso tudo, a gente tem uma questão nossa aqui e do Billman também, onde nós podemos refletir se a física e o espiritualismo ou a espiritualidade estão de alguma maneira interligados. E temos um livro muito bom sobre essa questão da ciência, da física e da espiritualidade. Vou me lembrar o nome, agora fugiu aqui. Mas tem um livro bem legal que faz esse paralelo. Não é o do Capra? Isso, Capra. Isso. Está em paralelo. Deixa eu ver se eu não tenho ele ali. Eu tenho ele, só que não sei onde está. Eu tenho também, mas está no bolo. É um livro famoso, né? Sim, é bem conhecido. Um best-seller. Inclusive, também tem o mais atual ainda, nós temos o Amit Goswami, que faz essa relação fazendo essa relação que são bem interessantes também. Bem bacana. Muito bacana. É uma questão aí, né? Essa questão da espiritualidade e a física começarem a se encontrar, eu acho que é algo que... Eu acho que é o futuro. Eu acho que é o futuro. Eu acho que essa relação vai começar a ficar cada vez mais natural. Embora corra o perigo, que é o que está acontecendo hoje em dia, de uma banalização da física quântica, fazendo, por exemplo, aquelas coisas muito... o poder do pensamento positivo, né? Que não é assim as coisas. Quando a gente está falando de física quântica, nós estamos falando de algo minúsculo, né? de física de partículas. Então, quando a gente fala que a mente influencia a matéria, né? E realmente a gente vê pelas partículas que ocorre essa influência. Porém, a gente tem que se dar conta que nós também estamos num plano onde a... a fórmula de Ice que mostra ali que a nossa matéria, ela está... ela é essa energia muito densificada, né? Então, a gente conseguir afetar a matéria, ela não é algo tão simples e tão rápido como seria, por exemplo, no plano astral onde existe uma sutilidade muito maior. Então, a gente não vai querer... E eles prometem, às vezes, milagres, atrair riqueza, atrair isso, atrair aquilo. Casa, carro, apartamento... Como se fosse algo muito fácil, como a gente faz no astral, né? Só que todo o físico é diferente, né? E a mecânica não vai funcionar da mesma forma como funciona lá nas partículas. Então, tem que ter um certo cuidado, às vezes, com essas ideias meio estrambólicas ali. Tem gente cobrando... Tem gente cobrando consultoria para transformar seu pensamento em casa, carro, apartamento... Exatamente. É certo que o nosso pensamento vai nos trazer determinadas mudanças comportamentais, mudanças na nossa forma de levar a vida, etc. E que é muito bom. Agora, aqueles exageros que eles colocam de conseguir com bens materiais, etc., a coisa não é bem assim, né? Engraçado que eles falam assim, vai depender da tua limitação, ou seja, já tira o corpo deles fora. Se você não conseguir, o erro foi seu, não foi nosso. O erro foi seu, né? A Elizabeth Ferreira, ali, ela está dizendo que o livro seria o tal da física. Tal da física. Esse mesmo. Muito obrigado, Elizabeth. Esse aí mesmo, o tal da física. Inclusive, se eu não me engano, tem um filme que é o Ponto de Mutação. Tem. Eu assisto isso. que eu recomendo muito, pessoal. É muito bom para entender essas questões aí. O Ponto de Mutação. Realmente fantástico do Capra, também. Vai lá, Alex. Isso aí. E temos aí praticamente um print do livro. É. Uma página, mais um pouquinho para frente, aqui em algum lugar. Onde o Billman comenta já falando sobre as dimensões, né? Essas físicas, o plano espiritual, do plano... Página 102, Alex. 102. Ah, está mais para frente aqui. Aí eu coloquei aqui para ficar mais bonitinho. Nós temos essa ideia que eu estou bem de acordo que o nosso universo físico, o plano físico, é só uma casquinha do que existe na realidade, né? É interessante. O Billman fala isso, né, Alex? Que esse universo todo que nós... Como você colocou ali, né? Esse universo todo que a gente tem, a gente conhece, digamos, entre aspas, a gente conhece, é a parte externa de tudo isso, né? Seria a parte mais... Só o verniz, Alex. É, exatamente. O verniz da coisa. E existe uma energia que sustenta todo esse universo. A teosofia comenta sobre isso também, com outros termos, com outros nomes, mas há algo que sustenta tudo isso, né? E temos aí na física a teoria das cordas que vibram. Na Rosa Cruz, a teoria lá do espírito, que é essa energia que mantém todo o universo consistente. Se isso desaparecesse, a gente deixava de existir, né? Então existe uma inteligência aí por trás disso, né? Talvez aí a gente possa até cogitar a divindade sustentando todo esse universo, né? Aqui abaixo. E nós estamos aqui nessa película de cima, aqui na casquinha da bolacha. É. Na verdade, né, Alexei? A gente... Na verdade, a gente está em todos esses níveis, né? No contínuo, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais pra diante. Mas o que nós estamos percebendo é essa casquinha ali de cima, né? Exato. Isso que a gente percebe como o nosso universo físico. Esse deslocamento nosso e daí vem a parte da projeção astral seria descer mais pro interior, pra dentro aqui dessa ideia mais aprofundando aqui onde que ele comenta aqui, por exemplo, sobre o céu, né? Na vida, na religião. Sim. Comumente o céu pelos antigos exploradores extracorpóreos. Então, essa exploração mais interna nessa questão dos universos. e aquele de segunda dimensão, terceira, a teosomia tem lá os planos, os subplanos, a gente tem essa ideia dessas estruturas. É, a gente pega os mais antigos, né? Vai pegar o próprio catolicismo, o judaísmo, enfim, as religiões adâmicas, né? A gente vê que eles separavam ali no quê? É o plano físico e o espiritual, né? Seria o céu, né? A terra, o céu e aí o inferno também, às vezes, colocavam, né? Sim. Mas seriam essas ramificações. Existe, claro, aí a gente vai pegar outras religiões que têm explicações diferentes. A gente pega o hinduísmo, por exemplo, que vai falar em vários níveis, né? A teosofia que sebeu na fonte hinduísta traz essas questões de vários e vários níveis. E é interessante que a própria Kabbalah, embora a gente não saiba qual é a a idade exata da Kabbalah, né? Mas a Kabbalah já traz também uma visão diferente de vários níveis também, né? Então, é interessante. Só enfatizando ali nessa imagem que eu gostaria de falar ali um pouquinho que é a questão das membranas, Alexei. Eu acho muito importante essa questão das membranas ali e algo bem típico que o Billman traz que a gente não vê falar em outros. Essas membranas energéticas que o Billman fala são aquelas camadas que elas vão fazer a separação de um plano para outro, né? E ele levanta ali nessa questão no capítulo anterior se não me engano ele fala que essas membranas elas conseguem digamos sustentar todo o universo energético, né? Elas sustentam. Então, tem membranas em cada um dos níveis ali. A gente vê a primeira membrana energética. Aí depois vem as dimensões ali. e para cada dimensão que se passa há uma membrana. É uma membrana que faz essa separação. E como eu estava falando antes ali daquele molde que faz seria talvez essa membrana diz o Billman. E quando a gente passa digamos vamos supor do universo físico a gente passa pela primeira membrana energética e adentra a dimensão já ali energética astral ali esse passar pela membrana gera o que o Billman acredita que seja aquela visão bem conhecida que se tem nas experiências de quase morte que é a passagem pelo túnel. Sim, até mesmo pelas algumas projeções podemos perceber. A gente percebe. Já tive algumas experiências. A gente percebe aquela visão longe assim pelo terceiro olho você enxerga parece que está indo longe e segundo o Billman esse ir longe quando vai passando na verdade você está atravessando energeticamente uma membrana e dá essa sensação segundo diz o Billman de estar passando por um túnel porque você está digamos que rompendo essa membrana. Eu acho muito interessante Alexei eu me lembrei agora de uma experiência da Débora Sacks que ela falou que ela queria ir até o final do universo ela se projetou e ela queria ir até o final do universo queria saber se existia um final daquele jeitão dela malucão ela contando que ela queria ver se existiu o final do universo ela foi até um local que ela tocou numa espécie de parede que dali ela não conseguiu passar segundo o Billman a probabilidade que seja porque é energético não é distância exatamente mas a sensação dela foi essa de distância mas ela a interpretação que ela obteve foi essa exatamente e o Billman fala disso que a gente às vezes interpreta essa membrana como se fosse uma parede uma barreira dali é porque para te passar pela membrana tu precisa estar vibrando de acordo com a outra dimensão senão você não vai passar para outra dimensão porque a tua vibração não é compatível então se a tua vibração não é compatível tu vai bater é que nem eu queria atravessar a parede do meu quarto agora vou dar com a cara na parede porque a minha vibração não é compatível para eu atravessar a parede com o meu corpo astral será fácil atravessar a parede né então o Billman ele fala dessa membrana dessa forma como algo ou aquela fronteira ali que separa uma 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 densidade da outra energética é muito interessante isso bacana e Billman comenta muito nessa nessa esteira como se o universo fosse um balão faz umas metáforas bem interessantes bem interessante isso acabou de entender é e o universo físico seria a borracha do balão assim que é bem fininha é isso então ele comenta que todo o nosso universo físico representa apenas uma fina película da existência que engloba obviamente toda essa parte extrafísica espiritual né metafísica e aí ele entra em umas partes bem complexas sempre fazendo um paralelo com a física mais moderna que nós temos envolvendo então esses estudos de Einstein com Rosen onde nós temos buraco de minhoca e aí entra bastante também temos alguns filmes de ficção científica bem interessantes porque ainda não foi observado mas matematicamente é possível assim como buracos negros também já foi apenas uma conjectura matemática e hoje a gente praticamente visualiza eles através das ondas gravitacionais e de telescópitos próprios esse buraco de minhoca uma pergunta para ti que eu estou agora fiquei na dúvida esse buraco de minhoca seria o mesmo que o buraco negro? não exatamente porque teria um buraco branco né que assim o buraco negro ele suga tudo porque a gravidade é extremamente grande então até a luz então não é possível visualizar então teria uma ligação com outro ponto da galáxia talvez em outro universo em outra parte distante onde teria a saída dessa luz dessa energia formando uma espécie de ponte eu vi ele falando ali no buraco negro como um escape porque ele fica bem no centro da galáxia todo centro da galáxia tem um buraco negro geralmente tem em um lugar que é imenso é muita matéria o buraco fica como um ralo ele tem um escape da energia ele fala ali que toda a energia gerada tanto pelo universo físico mas também a energia gerada pelas dimensões internas desse universo físico elas tem um escape ali por aquele buraco negro que talvez vai sair num universo paralelo eu até lembrei Alexei de um físico uma vez que eu estava assistindo num documentário que agora não me recordo como era que ele fala que a nossa própria como é que se chama agora me fugiu a gravidade desculpa a própria gravidade nossa ele falou que ela tem um vazamento olha só que interessante eu nunca tinha ouvido falar disso ele disse que tem um vazamento dessa gravidade nossa para algum lugar que eles não sabem para onde que é que eles acreditam que talvez seja para um outro universo paralelo eles não sabem mas que há esse vazamento da gravidade e provavelmente segundo diz o Billman ali o buraco negro talvez também ele faça esse vazamento dessa energia para outro lado gerando equilíbrio na verdade para gerar um equilíbrio o buraco negro ele não está ali para destruir tudo que está em volta dele mas é para gerar um equilíbrio me parece realmente e ele comenta bastante dessa questão de outro universo uma ponte entre o nosso e outro então hipoteticamente existe essa essa probabilidade essa possibilidade da existência desse tipo de fenômeno no universo por aí eu confesso Alexei que eu nunca tive coragem de tentar uma projeção para esses lados de buraco negro nunca tive coragem e eu não sei se eu teria coragem porque eu eu não sei qual é a possibilidade que seria atravessar algo desse tipo por mais que a gente não esteja físico ali né mas ainda é um tipo de energia eu não sei eu não sei qual é a influência dessa energia nós até perguntamos para o Billman lá atrás naquela época daquela entrevista ele comentou que tem coisa muito mais interessante no plano astral no plano espiritual nos planos mais que esses fenômenos né e falou que na verdade são externos são algo do físico ainda né é tem coisa mais legal mas muito mais interessante do que isso eu acredito nisso também mas é uma teoria muito bonita é uma coisa tão interessante então temos umas imagens bonitas vai na internet você coloca lá olha só essa ponte Einstein Rose foi a primeira teoria científica amplamente aceita no que diz respeito a existência de universos ou dimensões paralelas antes é claro como você comentou Guilherme já existia toda a teoria espiritualista de outras dimensões de outros universos mas era ali dentro entre aspas da parte religiosa como os cientistas gostam de falar tudo para eles que não é ciência é religião né é assim que eles lidam com a coisa mas é interessante que a gente vê ele fala ele cita aqui também que a gente vê essas passagens digamos assim em várias situações na história humana que se vê seja através das experiências quase morte entre outras coisas então é bem interessante isso realmente e o Bilman é incrível na didática dele ele coloca também esqueça os seus conceitos espaciais de cima abaixo perto longe o universo multidimensional por inteiro está aqui agora com o Acne mas eu queria dizer aquela questão da a gente comenta da superfície ali da película que é o que a gente percebe mas na realidade a gente está aqui no plano físico mas englobando isso tem um plano astral englobando tem um mental que tem outro então na verdade quem está aqui está dentro do plano astral está dentro do mental mas a nossa percepção atual no momento pega só essa casquinha do plano físico obviamente é o que nós percebemos é o que a gente está percebendo e isso até me fez pensar em algo Alexei porque ele fala o seguinte ali na página 127 ele tem um um gráficozinho ali que ele fez referente ao contínuo de consciência tá e aí ele fala ali a consciência de vigília física que é o que nós estamos agora aqui conversando aí depois vem estado hipnagógico sonho sonho lúcio experiência fora do corpo experiência de quase morte ele vai indo né no contínuo e ele explica que esse contínuo ele não ele não está na verdade separado mas que esse contínuo de consciência ele está fora desse mesmo momento né a gente só não está sintonizado com aquilo ali naquele momento mas se eu relaxar e sintonizar eu vou sintonizar o contínuo de consciência aonde eu entro no hipnagógico um pouco mais a frente eu vou sintonizar o contínuo de consciência onde eu entro no sonho no sonho lúcido aí chega o processo astral e assim por diante né então isso o que ele fala ali como você está falando aqui nos planos esses planos eles não estão separados né embora a gente coloque ali plano físico astral mental como se fosse separado distantes eles estão todos aqui agora no mesmo local né é tudo questões de vibrações que vão você vai entrando para dentro dessas vibrações mas não é uma distância ela está tudo aqui agora né mesma coisa que ele fala é a nossa própria consciência ele diz que esse contínuo de consciência ela está aqui tudo ao mesmo tempo mas a gente não está sintonizando elas e aí ainda que sei eu fiquei até me perguntando se pensar em realizar a viagem astral como se algo se a gente precisasse sair tradicionalmente bem conservador sair do corpo não seria mais fácil você pensar em sintonizar a sua consciência em determinado local né determinado padrão energético desse contínuo de consciência e eu mandei essa pergunta para o Bilman até mandei hoje para ele estou esperando até o retorno dele agora para ver o que ele vai me dizer dessa questão seria mais fácil falar em sintonizar a consciência do que falar em deslocamento para fora do corpo otimizar a coisa sintonizar o nosso pensamento né então eu estou esperando até ele me responder isso aí aí eu trago essa para vocês aqui né é algo curioso eu fiquei me perguntando né muito bacana e nisso tudo a gente tem essa ideia dessas frequências talvez plano físico uma frequência mais densa e consequentemente o plano astral mais rápida e o plano mental mais rápido é isso vai indo cada vez mais rápido vai diminuindo o tamanho da onda né isso e vai aumentando ali a a frequência da energia do ambiente vamos dizer assim do né e parece que tem relação com o próprio estado vibracional né exato essa mudança vai fazendo essa frequência de onda e a gente acaba percebendo né esse estado vibracional essa parte de densidade é muito comentada na teosofia né o grau de densidade eles falam que cada vez vai ficando mais sutil a matéria e aí muda-se de frequência de plano de universo de dimensão e assim por diante eu tô eu tô lendo o isa sem real da blavatsk e caramba é um é um conhecimento assim fantástico de leitura assim a gente aprende muito com a teosofia né é bem profundo né é muito profundo também na rosa cruz nós temos aqueles teclados que eles comentam né através da simbologia deles nós temos também essa ideia de frequência que vai infinito né e exatamente conhecido e a partir daí você vai atingindo níveis cada vez mais sutil de universo eu acho que tá no segundo grau né segundo ou terceiro grau né e eu trouxe aqui tomei a liberdade de colocar uma ideia teosófica também pois é sabe eu olhei essa figura que tu mandaste aí e eu pensei mas o que é isso explica pra nós aí uma maneira didática que o líder Bitter coloca nesses conceitos todos que eu acho que encaixa bem com Bill se nós imaginarmos uma caixa d'água e encher de de bolinha de gude nós poderíamos dizer que essas bolinhas de gude seriam os átomos vamos dizer assim seriam o plano físico então uma entidade que interage com a bolinha de gude ela estaria no plano físico aí a gente pega e coloca lá areia areia é mais sutil então ela vai entrar entre as bolinhas de gude então você teria a dimensão areia que seria o plano astral então é uma pessoa interage que a areia ia estar no plano dela mas não iria necessariamente visualizar as bolinhas de gude aí você coloca água que é muito mais sutil que a areia que vai entrar entre os grãozinhos aí teria o plano mental tudo coexistindo no mesmo na mesma no mesmo universo fenomênico ali em graus diferentes de densidade teríamos essas dimensões então como nós temos um corpo físico um corpo astral um corpo mental a gente hoje interage com tudo o dia que nós desencarnarmos vamos interagir mais com outras com o plano astral em diante não vai conseguir facilmente interagir com o plano físico porque não vai ter uma matéria ali que interaja mas essa ideia eu achei bem legal acho que veio de encontro com essas ideias ajuda bastante na compreensão e aí nós finalizamos no último slide deu certinho aqui onde o Bilman comenta todas as dimensões energéticas existem simultaneamente que é a ideia daquele outro desenho por exemplo em estado extracorpóreo eu posso ocupar o mesmo espaço que uma parede física ou um teto ele relata bastante nós mesmos já tivemos essas experiências então são vamos dizer assim densidades diferentes mas você pode estar lá no mesmo local de uma parede mas vibrando numa densidade tal que você consegue coexistir visualizar passar essa parede atravessar então é bem bacana é bem comum nesse estudo nosso de projeção astral perfeito esse capítulo aqui o 3 ele é legal que vocês leiam ele porque tem muita coisa muita coisa tem muita coisa para a gente conseguir esmiossar esse capítulo todo a gente ia longe porque é muita coisa para se estudar então a gente fez aí um resumo né Alexei é muita coisa e muito complexo eu acho que ficaria muito maçante se a gente pegasse e lesse ia ficar um negócio meio complicado para um formato de youtube um formato de bate-papo eu acho que ficaria mais complexo eu imaginei que esses powerpoints seriam mais práticos dentro do nosso tempo ficou ótimo ficou perfeito ajudou bastante a facilitar o entendimento ele fala também ali no finalzinho da evolução da consciência eu estava vendo que é muito interessante também vale a pena uma leitura ali embora seja meio complexo mas ele fala que a evolução da consciência a gente não pode comparar com a evolução darwiniana que a gente fala do corpo físico mas a consciência ela pode evoluir de forma muito diferente porque ela abrange vários níveis desse contínuo que ele fala energético tanto de dimensões como da nossa própria consciência um contínuo de consciência então a gente pode evoluir inclusive relacionando com universos paralelos então há toda uma questão muito complexa complexa por trás e a evolução da consciência ela não segue essa forma tão tão linear que às vezes a gente imagina e compara com a evolução darwiniana do corpo da matéria física é exatamente então é algo de se refletir bastante mas é bastante complexo e eu realmente recomendo que a leitura desse capítulo seja feita umas duas vezes para poder pegar tudo que tem mas o interessante Alexei que tudo isso que tu trouxe para nós que esclareceu muito é a base para o que a gente vai trabalhar depois ali no livro para se compreender essa possibilidade da existência além da matéria dessa aventura que o Bioman fala de conseguir ir além da matéria mostrando aí com esses aspectos quânticos que é bem possível é bem fundamentado essa possibilidade da existência de vida além da matéria de que a matéria possa morrer morrer não porque nada morre as coisas se transformam então esse corpo ele perece mas ele vai ele vai se transformar em outro tipo de energia então é bem possível e bem plausível vamos dizer assim que essa a morte do físico libere algo em uma eu diria e esse livro que eu estou trazendo para o pessoal ali a leitura fala disso também que é a possibilidade dessa saída do corpo ela ser quântica ser algo relacionado às partículas às ondas e aí a gente acesse um outro nível de consciência então eu não por isso que eu digo que uma coisa vai juntando a outra a ciência vai juntando a espiritualidade e as coisas vão se encaixando e a gente vai tendo uma compreensão melhor de tudo isso unindo as duas coisas se a gente quiser pensar só na espiritualidade parece que vai ficar faltando algo se a gente quiser pensar só na ciência também vai faltar algo eu acho que a união das duas faz algo muito melhor muito mais completo e equilibrado é muito construtivo acho muito legal e por isso que o Bilman ele faz essa jogada muito legal de trazer a física quântica para tentar explicar as viagens astrais e essas possibilidades então ele fala ali também das experiências de quase morte que existe aquelas questões de ver o túnel e aí a observação de outros outros locais locais onde tem uma realidade ele fala ali de realidade de consenso não consenso e natural são três realidades que ele cita ali a realidade de consenso e eu já toquei nesse assunto num outro vídeo a realidade de consenso é aquela aonde os pensamentos afins formam o local moldam o local e a gente pode dizer que esse mundo físico que nós estamos vivendo aqui é uma realidade de consenso uma cidade astral o nosso lar por exemplo é uma realidade de consenso existe a realidade de não consenso aonde a gente está ali moldando as coisas criando as coisas o que lembra aquele filme do amor além da vida e isso ele estava numa realidade de não consenso ele estava criando todo aquele ambiente dele ali a todo momento que é o que a gente faz muitas vezes nos sonhos a gente cria todas aquelas loucuragens ali e ele chama também ele tem também um ambiente que ele chama de natural que é o ambiente que ele diz que não tem nada é oco vamos dizer assim não tem nada não existe nenhuma forma e ele fala das como se fossem fumacinhas de energia digamos assim que facilmente são moldadas pelo nosso pensamento então tudo isso é muito interessante e plausível para se pensar com física de partículas física quântica então realmente junta as coisas e fica algo muito interessante bacana gostei vamos ver se alguém deixou algum comentário alguma coisa porque essa temática aqui é complicada para deixarem muitas coisas é inclusive quem pessoal pode deixando nos comentários do vídeo que eu vou estar acompanhando acho muito legal essa interação mesmo depois de finalizada a parte ao vivo aqui a Márcia coloca ali a última a Márcia disse o seguinte que ficou ótimo mesmo ela acabou de ler o capítulo 3 que fez ontem e o estudo de hoje foi muito significativo é porque realmente ajuda a gente faz a leitura e depois esse comentário a gente acaba pegando alguns lances às vezes que a gente não tinha pego na leitura é o que a gente faz uma segunda leitura para a gente rever tudo isso aí ótimo bacana bacana eu acho que não temos mais comentários mais comentários por enquanto não por enquanto não de acordo com o que o pessoal vai assistindo durante a semana aí surge sempre uma coisinha ou outra é bem legal a gente trocar umas ideias é bom então nós fizemos a nossa uma hora e deu ali com o atraso que a gente teve no começo compensamos um pouquinho aí agora e quero deixar então aqui os agradecimentos para o pessoal que está aí presente firme forte numa segunda-feira numa live que não foi muito fácil né nós mesmo sentimos eu no começo estava bem inseguro para falar sobre o assunto né Alexei porque realmente é um assunto complexo e a gente como não é não é a nossa área de estudo real realmente né dá um pouquinho de medo aí mas ficou acho que ficou legal ficou acertável bacana gostei ficou legal o Moisés ali fantástico show de bola valeu Moisés valeu mesmo vamos fazendo o possível agora as próximas vamos entrar no próximo capítulo agora aí vai ser um pouquinho mais o nosso chão né Alexei é bom pessoal então agradeço vocês queria deixar aí como mensagem final o meu pedido de que não não deixe de assistir lá os vídeos do livro que eu estou trazendo para vocês que ele é muito legal gente eu estou no comecinho ainda então só teve um relato ali dele que foi o primeiro que eu li e vai que vai entrar amanhã não depois da manhã e caramba ele fica muito bom esse livro ele vai falar de extraterrestres ele vai falar de mestres enfim são muitas coisas interessantíssimas que todos vocês vão adorar então convido vocês para irem lá assistir Alexei todo teu final aí é isso aí gostei bastante eu penso que é muito importante a gente estimular a nossa a nossa consciência com esses temas porque acaba engrandecendo as nossas próprias experiências né porque é cria-se sinapses né a gente vai forçando vai vendo essas teorias vai estudando eu acho que facilita muito a compreensão dessa temática de espiritual espiritualista de projeção astral de né acho que tudo vem a com uma finalidade em comum tudo tem acaba tendo uma finalidade em comum e é isso pessoal isso aí agradeço a presença de todos isso igualmente pessoal então vamos ficando por aqui muito obrigado pela presença de todos e até o próximo estudo de segunda-feira estamos aí um grande abraço paz profunda paz profunda